Nesse vídeo eu vou te mostrar cinco livros que eu li que mudaram completamente a minha vida, que transformou completamente a minha mentalidade, meu mundo espiritual, e vai fazer com que você cresça como você nunca cresceu. Esses cinco livros que eu li fizeram parte de toda a minha jornada, na virada de chave que eu dei, na virada de mesa que eu dei. Esses cinco livros fizeram com que realmente eu saísse de um pensamento escasso, entrasse num pensamento próspero, saísse realmente de uma escassez plena e entrasse numa prosperidade infinita. Esses cinco livros que eu vou compartilhar com vocês faz parte da minha jornada e cada um desses autores acabou me ajudando em um determinado momento da minha vida. Esses cinco livros, você vai entender de uma vez por todas que ao ler esses livros, a sua mente vai mudar, a sua mente vai ligar, sua mente vai expandir, ou seja, você não volta a ser a mesma pessoa. Albert Einstein diz o seguinte, Uma mente que se expande, ela jamais volta à sua forma original. Vem aqui, deixa eu te passar esses cinco livros. Eu quero te mostrar esses cinco livros de forma que você consiga entender e compreender o que cada um deles fez na minha vida. Eu separei aqui, aqui eu tenho a minha biblioteca no meu quarto. Aqui eu separei cinco livros. Os cinco eu vou falar individualmente com você. O primeiro livro, esse livro aqui chama-se Movendo a Atmosfera. Esse livro é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele fez com que eu entendesse um pouco mais sobre o reino espiritual, sobre atmosferas espirituais. É um discernimento que você tem aqui através desse livro de forças espirituais que estão ao seu redor. Então a minha sugestão pra você é que você adquira esse livro aqui, Movendo a Atmosfera. Esse livro aqui é da autora Dana Silva, é uma americana extraordinária, uma mulher incrível, que tem um ministério incrível. Então vale a pena, eu indico pra você. O segundo livro que mudou a minha vida, o segundo livro que fez com que eu realmente pudesse entender um pouco mais sobre a mente, sobre jornada espiritual, é esse livro aqui, O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Esse livro é também de um cara incrível, que eu acompanho, o Bill Johnson, que você pode realmente adquirir esse livro também. É da mesma editora do outro livro, do Movendo a Atmosfera, certo? Então esse livro aqui, ele vai causar na sua mentalidade uma transformação sobrenatural. Você quer mudar seus pensamentos? Você quer entrar num pensamento próspero? Você quer entrar num pensamento onde não tem mais escassez? E você entende que você tem realmente a mente de Cristo? Eu indico esse livro aqui, porque esse livro vai fazer você pensar como você nunca pensou. O terceiro livro, pra que você possa entender de uma vez por todas, eu acredito demais que nós nascemos pra que a gente possa se tornar rico. Rico. Só que é uma questão de posicionamento. Ou eu quero, ou eu não quero. Mas mais do que querer, eu me comprometo. Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Ravecker. T. Ravecker, pra quem não sabe, ele é meu sócio no Brasil hoje. Eu tenho o privilégio de ter ele como sócio no Brasil. Mas olha só que extraordinário. T. Ravecker, autor best-seller mundial. Esse livro aqui, ele vai trabalhar a sua psicologia sobre dinheiro. Tem 17 princípios sobre dinheiro aqui dentro que você precisa entender. Porque as pessoas nascem em família pobre, que nem eu, eu nasci numa família muito pobre. Eu tinha crenças instaladas dentro de mim, dentro da minha mentalidade, sobre dinheiro, que eu achava que dinheiro era mal, que dinheiro era a raiz de todos os males, que dinheiro era muito ruim, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Existe uma interpretação errada sobre isso. Eu estive em Israel, eu pude ver que o buraco da agulha era simplesmente o buraco da porta da velha Jerusalém, ou seja, da Jerusalém antiga. Então é uma interpretação errada que as pessoas estão passando a mensagem errada para o povo. Mas olha só que interessante. Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, me fez pensar como os ricos pensam. Me fez entender que é meu direito, se eu quero, eu tenho um sonho e objetivo de ajudar milhões de pessoas no mundo inteiro. Então hoje eu consigo ajudar centenas de pessoas através do meu trabalho. Só que olha só que interessante isso. Esse livro abriu minha mentalidade sobre dinheiro. Esse livro me fez pensar de uma maneira completamente sobre dinheiro. De completamente diferente sobre dinheiro. Então a minha sugestão para você, compre esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Sabe por quê? Porque você tem crenças aí instaladas dentro de você. Talvez a religião instalou, talvez os teus pais instalaram, talvez alguém que te criou te instalou dentro de você. Crenças negativas sobre dinheiro. Então quando eu não mudo as minhas crenças, quando eu não mudo a raiz, eu não consigo mudar o quê? O fruto. E esse livro fala exatamente sobre isso. Eu mudar a raiz para que eu possa colher bons frutos. E os frutos é prosperidade financeira para que você possa abençoar a tua família e quem você quiser, certo? Recomendo. Terceiro livro. Quarto livro. Esse quarto livro me fez entender que existe um poder sobrenatural dentro de mim. Esse quarto livro é de um cara extraordinário, um mentor, Tony Robbins. Poder sem limites. Eu canso de dizer que nós temos não somente de Cristo, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas esse livro vai te dar recursos. Recursos fisiológicos, recursos através da sua fala, recursos mentais para que você possa entender que você nunca foi criado de forma limitada. Você sempre foi criado com um poder sem limites. Então a minha sugestão para você, compre esse livro, leia esse livro, porque esse livro vai mudar completamente a sua forma de ser. Eu acredito numa mudança. Olha só, mudança mental, espiritual e emocional. Quando você muda completamente esses três mundos invisíveis, o seu mundo físico, ou seja, o teu resultado, o teu fruto, não tem como não ser sobrenatural. Não tem como não ser extraordinário. Então, Poder sem Limites, do Tony Robbins, é o quarto livro que eu recomendo para vocês. E tem um quinto livro de um cara que eu tive o privilégio de trazer ele para o Brasil pela primeira vez, se tornar meu parceiro em negócios também, um cara que eu admiro muito, um cara que eu tenho ele como mentor também, amigo querido, que eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês, sem falar uma palavra em inglês. Eu tive o privilégio de me conectar com ele e eu trouxe ele para o Brasil duas vezes já. O maior nome hoje de marketing e vendas no mundo, chamado Grant Cardone. Grant Cardone, 10X. O que é 10X? Eu sempre falo para vocês, você nasceu para ser 10 vezes maior do que você é hoje. Você nasceu para ser 10 vezes melhor do que você é hoje. A palavra é, por que eu não sou? A pergunta é, por que eu não sou? Aqui nesse livro você vai descobrir que você colocando a energia certa, a disposição certa, a mentalidade certa, a direção certa, você vai alcançar sucesso 10 vezes maior do que você está alcançando. É um livro que não é tão conhecido porque eu trouxe ele para o Brasil e aí se tornou um tanto quanto conhecido, mas talvez você ainda não conheça. 10X. A regra que faz a diferença entre o sucesso versus o fracasso da editora Alta Books, uma editora que eu recomendo demais, sabe por quê? Porque eu estou lançando o meu livro por ele. Julio, agora, já está saindo o meu livro, que é o livro A Inteligência do Século pela Alta Books. Só que esse livro aqui, ele me fez pensar de uma maneira diferente. Quando eu li esse livro no final de 2019, foi a primeira vez que eu trouxe o Gran Cardone para o Brasil, ele me fez pensar, ele me fez entender que eu estava pensando muito pequeno. Ele me fez entender que eu posso ser 10 vezes maior do que eu sou hoje. Ele me fez entender que eu nasci para ser 10 vezes maior do que eu sou hoje. E eu entendi aqui dentro por que eu não era, o que eu precisava fazer. E de lá então, a minha vida deu saltos quânticos. E é isso que eu recomendo para você. Leia esse livro para que a sua vida possa dar saltos quânticos. Saltos quânticos. Então, esses cinco livros aqui, ó, mudaram completamente a minha jornada. 10x, Poder Sem Limites, Segredos de uma Mente Milionária, aqui, Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada e Movendo a Atmosfera. Esses livros aqui são os livros que eu recomendo para você. Já li outros dezenas e centenas de livros, mas esses cinco são os cinco livros que mudaram a minha vida, que transformaram realmente a minha mentalidade, as minhas emoções, que me deram um poder que eu quero compartilhar com vocês e que me tornaram uma pessoa de sucesso. Certo? Se esse vídeo plantou uma semente dentro de você para que você possa ser instigado a mudar de vida completamente, se inscreva nesse canal agora. Se inscreva aqui nesse canal aqui. Deixa um comentário aqui. Eu vou ler esses cinco livros. Deixa um comentário aqui. Eu vou ativar a minha mentalidade através desses livros. Deixa um comentário aqui. Eu vou ler esses livros. Deixa aí para eu saber se você se compromete comigo. Conecta aqui, Fé com Fé. Estenda a sua mão aqui. Isso, conecta aqui. Declaro paz, poder e prosperidade sem limites na sua vida pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amanhã te encontro aqui às 18 horas nesse mesmo canal com um vídeo incrível, sobrenatural, preparado, fresquinho para você.